Felipe Souto, pessoal, e a pergunta é se na derrota dá para tirar coisa boa também, o que vocês tiraram do jogo contra o Paraná? Dá sim, futebol normalmente se mede pelo resultado e se avalia baseado nisso, mas eu acho que quem está envolvido diretamente nesse processo não pode só focar o resultado, foi muito importante o nosso vestiário após a derrota, porque nós sabíamos que tínhamos feito um bom jogo, o Paraná teve méritos em vencer, mas a gente conseguiu disputar bem, até ouvir uma entrevista do professor depois, do professor Tenkat, ele falou que nós merecíamos um empate e eu compacto toda essa ideia, mas é um jogo que passou, a gente tirou algumas lições, de alguns fatos que não podem se repetir, mas ao mesmo tempo temos na cabeça que fizemos um bom jogo, e que fazendo um bom jogo também contra o Tupi, as nossas chances de vitória aumentam, e aí na caminhada a gente vai precisar muito desses resultados. Já jogou contra o Tupi alguma vez, quando estava no gala? Já, já joguei várias vezes. É, e como é que ia jogar lá em Juiz de Forja, já jogou lá? Já joguei, já joguei, e um ponto positivo é que como o jogo é a noite, não vai estar tão quente assim, às vezes que eu joguei lá à tarde, o calor era forte, mas eu acredito que vai ser um jogo difícil, eles têm tido bons resultados nos últimos jogos, é uma equipe que eu conheço, eu sei que tem qualidade, e está jogando a vida agora para tentar sair da zona de rebaixamento, a gente tem que ir muito atento, mas também confiante que é possível trazer um bom resultado. Legal, Felipe Souto para o Molo Forrada, galera, valeu, obrigado, Tupi.